Música 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 Everyone who's been interviewed today has been asked the same question Música What is happening today e o que é o seu caminho de frente. Obrigado. 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 Sim, 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 sim. A gente não sabe o que é o que é o que é. Eu sou um negociador que você está fazendo um prêmio para que você se venha em frente. A gente não tem um prêmio para fazer um prêmio, mas você não tem um prêmio de acordo com o prêmio. Você está fazendo um prêmio para a gente para a gente. O que é isso? O primeiro é a operação e agora o o primeiro reponto. Mas que você fez sem fazer isso? Bem, eu quero dizer, minha amiga quer dizer, eu tenho 생각ado por isso. Eu tenho um primeiro lugar específico de uma seta em um período depois. Mas depois, isso me fala para trabalhar na lista. Mas eu tenho que fazer essa lista, eu tenho que fazer todas as pessoas. Quando eu tenho vocês, eu estou indo pelaprochenela, eu tenho que fazer numa certa outra semana. E aí, quando pensava o que ele fazia a�리agem, ele estava usando a corda de Ritera 4-8 em 2 corpos, e ele era um forço fora de Petrida, então como ele estava fazendo, vocavamos ele e entusiasmo, ele sentiu que a ponta era paraia, ela se desestimava a fazer com a reprodução agora em uma sifão, e na casa estava vendo que ela estava fazendo a sobrinha em casa, O que é isso? O que é que ele tem que protestar e fazer uma questão de atentação? Não, mas nós temos que protestar a gente com a gente. Nessa parte é a gente, eu vou fazer isso. Nós somos descoberados efrôlamos. Nós somos descoberados e fundos de atentos. Nós somos descoberados para que estão eles. Nós somos descoberados e nós somos descoberados. Ok, vamos lá. 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 Ok. 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 O que é isso? o seu filho no na experiência se pungi zikua zuting onzo nes da base de laguza banda baby way this is a flow and then in the end of the book room again by the time CC agulist conference ebc please but and sacro de menina sisi la apona lapu chala chala nga osu blues one who will wali power se tessai 30 power as O que é isso? E aí E o que isso se ele tiver na vida, e isso não vai ficar honrando. Ele não vai ficar alas. É que ele tiver uma pessoa e não vai ficar com a vida, ela vai ficar com a vida, ela vai ficar com a vida. Nós dizemos que nós estamos por isso. Meu nome é Jesus. Ele tem que fazer isso. Ele te deu a ter uma profissão, porque dizemos que eles estão com a uma máfia, porque quando eles falaram, eles estão recebendo isso. Obrigado. 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 O que é isso? E aí 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 E aí